Estou fazendo as minhas rotinas de manhã, tarde e noite. Como a minha rotina da manhã, de tarde e de noite, era por causa da escola, eu estudava de tarde, então mudou um pouquinho depois da quarentena, né? Mas continua quase a mesma coisa. Bom, então se você quer assistir, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação pra ficar por dentro de todos os vídeos novos que saírem aqui no canal. Então, bora pro vídeo, roda a vinheta, turututu! E agora, vou começar, primeira coisa, eu vou começar arrumando a minha cama e o quarto, porque estão um pouquinho bagunçados, né? Então, vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Eu acabei de almoçar, não deu pra não gravar o vídeozinho lá no avô, porque não deu tempo, mas agora eu tô comendo melancia. Pra não gostar de melancia, coloca aí embaixo. Ou se você gostar de melancia, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, pra ficar por dentro de todos os vídeos. Vou comer aqui. Então, oi, galerinha! E volto com vocês. Fui! Gente, eu já terminei. Já comi, já levou prato. Eu tô sentindo demais. Comi demais, né? Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam aqui no canal, ative o sininho das notificações, pra ficar por dentro de todos os vídeos que saíram aqui no canal. E eu prometo pra vocês que até o final do ano a gente vai chegar em 100 inscritos. Espero que vocês me ajudem. Então, compartilhem, comentem, por favor, pra poderem me ajudar. E pra mim poder decorar esse cantinho, que já já vai chegar as coisas pra decorar esse canto aqui, que só vai ficar eu, você e nós. Então, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!